Este artigo, os professores depois da pandemia, é escrito por mim, António Novoa, da Universidade de Lisboa e por Iar Alvim, da Universidade Federal de Juiz de Fora. É um artigo que se destina a pensar as mudanças na escola, na educação e, sobretudo, no trabalho dos professores depois da pandemia. Muitos alimentam ilusões da morte da escola, do fim dos professores, da substituição da escola por uma escola virtual, pelas tecnologias, etc, etc, etc. Todos conhecem, todos conhecemos estes discursos que se tornaram tão populares durante a pandemia. Nós, não. Nós queremos afirmar a importância dos professores. Dizer que as escolas e os professores vão mudar, e vão mudar muito, mas que os professores são essenciais para trabalharem nessa dimensão pública da educação. Que os professores são essenciais para construir aprendizagens com sentido. Que os professores são essenciais para dar à educação aquilo de que a educação precisa, uma dimensão pública da diversidade, do trabalho com os outros, do trabalho em colaboração, de uma pedagogia, da cooperação e da solidariedade em escolas que têm uma dimensão e uma matriz mais colaborativa na afirmação dessa dimensão pública sem a qual não há educação. Os professores vão mudar muito, o trabalho dos professores vai mudar muito, as escolas vão mudar muito, o trabalho dentro das escolas vai mudar muito, mas a afirmação dos professores e do seu trabalho, depois da pandemia, será ainda mais importante do que é hoje. Os professores serão ainda mais importantes do que são hoje, num outro tipo de trabalho, num outro tipo de pedagogia, numa outra forma de trabalhar dentro das escolas. É isso que queremos dizer neste artigo, que num certo sentido é um manifesto em defesa da escola pública, da educação pública e do trabalho dos professores. Um manifesto que quisemos fazer de maneira diferente e, por isso, ao longo do artigo, sugerimos alguns trechos musicais que podem acompanhar a sua leitura, porque não basta dizer que as coisas mudam, é preciso que elas mudem também. Na nossa forma de pensar e na nossa forma de escrever, é também esse convite que vos fazemos, um convite ao diálogo.